Eu confio, eu confio em ti, eu confio Ontem nós tivemos um dia de descanso E lá no capítulo 23 de Êxodo, a palavra de Deus nos ensina o verso 12 Seis dias fará dos teus trabalhos, mas ao sétimo dia descansarás Para que descanse o teu boi e o teu jumento E para que tome alento o filho da tua escrava e do estrangeiro No capítulo 34, também de Êxodo, verso 21, diz assim Seis dias trabalharás, mas ao sétimo dia descansarás Na aradura e na cega descansarás Quem instituiu o descanso foi o Senhor E nós não guardamos o sábado com os judeus, com os cientistas do sétimo dia Mas nós consagramos pelo nosso calendário o domingo ao Senhor Bom, pelo menos deveria ser assim Mas nós não guardamos Nós não descansamos Nós temos uma inquietude e uma ansiedade nos dias que nós estamos vivendo Que no dia do Senhor a gente está se ocupando de uma série de outras coisas Inclusive da sua obra Mas não consagramos ao Senhor esse dia E não separamos tempo para o nosso corpo desacelerar Para a nossa mente, nosso coração se aquietar Para que a gente escute o Senhor Estamos sempre atribulados, sempre ansiosos E cada dia mais a impressão que temos é que o tempo vai nos engolindo E a gente trabalha, trabalha, trabalha Em nome do Senhor Desobedecemos uma ordem do Senhor É um mandamento do Senhor, uma ordem do Senhor E nós desobedecendo em nome dele E a gente se ocupa de tantas coisas até na casa do Senhor E não guardamos descanso E muitos de nós temos adoecido emocionalmente Fisicamente e espiritualmente Porque não obedecemos a Deus A desobediência aos mandamentos e aos estatutos do Senhor Sempre vai ter consequências E as vezes a gente fala Senhor, mas eu estou trabalhando para o Senhor Não adianta a gente trabalhar para o Senhor E estando em desobediência ao Senhor Que nós estamos vivendo um tempo Que esses transtornos emocionais Eles são cada vez mais recorrentes no meio da igreja Então, transtorno bipolar Ansiedade, síndrome bucânico Depressão Em índices, assim, galopantes E por quê? Porque a gente não para A gente não trabalha seis dias E santifica o sete mentes E para, descansa Tem comunhão O Tamir estava compartilhando comigo Que ele foi passar um tempo com uma família De amigos judeus Mais religiosos, né? Que guardam o sábado Da maneira que eles creem que deve ser guardado E ele falou que uma coisa que chamou a atenção dele Foi a maneira como as pessoas Não largam a tecnologia Largam os afazeres E eles têm relacionamento Eles olham nos olhos A mãe conversa com os filhos Os filhos conversam com os pais E é nesse encontro Nesse relacionamento Que nós somos sarados Que nós somos reconciliados Que nós somos fortalecidos No seio familiar Que os estatutos do Senhor São passados de geração para geração A gente conversa sobre a palavra A gente conversa sobre a Bíblia Somos edificados Somos encorajados Nós aprendemos Nós estamos dando autorização Para o nosso adversário Trabalhar na nossa casa Quando nós não guardamos o descanso Quando nós não separamos um dia Para desligar a TV Para desligar É muito mais do que não apertar um botão É muito mais do que não Sabe? Não é simplesmente não apertar um botão Eu tenho uma série de regras Não aperta o botão Não acende o fogo É mais do que isso É se assentar E perceber Quem está junto com você Jesus veio Para religar um relacionamento Para fazer reconciliação Da humanidade com Deus Algo que nós Por nós mesmos Não conseguiríamos Mas uma vez que ele promoveu Reconciliação Então Vivamos esse relacionamento Em primeiro lugar Com o Senhor E depois Com aqueles que ele nos confiou Amarás as coisas Senhor teu Deus Todo teu coração Todo teu entendimento Toda tua alma E o teu próximo Como a ti mesmo E amar Envolve tempo Amar Envolve olhar no olho Amar Envolve priorizar O amor é O que o amor faz Não adianta você falar Eu te amo E ignorar o outro Nós estamos adoecendo Nossos relacionamentos Estão adoecendo E nós não vivemos sozinhos Nós não somos uma índia Quando tu está dentro de casa Às vezes a casa da gente É um inferno Relacionamento Com a mulher quebrada Com os filhos quebrados Então desacelera Desacelera E prioriza O que é importante De fato Porque a gente Dá tanta prioridade A tantas coisas E depois Ontem chegou a notícia Para mim Que uma amiga Faleceu Partiu para o Senhor É muito difícil Gente Aí adianta chorar Na beira do caixão E dizer Puxa O que eu podia ter feito Quanto tempo eu não via Quanto tempo eu não abraçava Quanto tempo eu não dizia Você é importante para mim O que vai precisar de acontecer Para a gente acordar Abraçar o filho Beijar o marido Beijar a esposa Beijar os pais Cuidar dos pais mais velhos Desacelera Porque a gente Nada do que a gente Conquistar materialmente Nessa terra A gente Cabe no nosso caixão Nem a roupa que a gente Vai usar A gente vai escolher Então para que a gente Gasta tanta energia E tanto tempo No que é inútil Ame Abraça Declare o seu amor Trabalhe menos Não estou fazendo Um 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 oi de a preguiça Estou dizendo Trabalhe seis dias Mas separa um Um dia Para ser mãe Para ser avó Para ser filha Para ser esposa Claro que a gente é isso Os sete dias da semana Mas aquele dia Que a sua prioridade absoluta O seu tempo Está todo voltado Para o cultivo Da conversa Do relacionamento Das histórias Que devem ser transmitidas De geração Para geração Há um tempo atrás Eu sentei com meu pai À mesa Com os meus filhos Deve ter um ano Mais ou menos E eu fiquei sabendo Histórias do meu pai Que eu não sabia Em 49 anos de vida Até naquele dia Eu não sabia De coisas que ele tinha vivido Então para Conta histórias Divide experiências Compartilhe Descanse Para que o seu corpo Também se recupere Para que a sua mente Se recupere Para que as suas emoções Se recuperem Amém? E você Tec Obrigado.